Hoje eu recebo pela primeira vez aqui no estúdio o cantor português Axel, ele que comemora no ano que vem 35 anos de carreira e é conhecido pelo seu ritmo romântico. Ele coleciona músicas nas principais novelas portuguesas e está em visita ao Brasil para divulgar diversos trabalhos, entre eles esse primeiro CD aqui do Brasil. Obrigada por ter vindo, eu estou tão feliz, sabia? Então, são muitos portugueses aqui também. Você viu, né? Hoje estamos em família. Hoje estamos. Como é que está a visita aqui ao Brasil? Ah, até agora tudo bem. Estamos lançando esse primeiro CD aqui no Brasil. Já são vários CDs em Portugal e em outros países, mas aqui no Brasil o primeiro. Estamos na promoção desse trabalho, saiu no dia 20 de outubro. Tem alguma autoral sua aqui? Tem várias. Tem várias. Você escreve? Gosta? Tem a oportunidade não só de escrever para mim, também para outros cantores e faço também muita adaptação para seriados de infantis em Portugal que também tem a oportunidade de dublar. Você é dublador, né Axel? Também, também. Já diversos personagens. É, com seriados que também passam aqui, o meu querido Pony, as Wings, os Transformers. Eu sou o Otimus Prime no Transformers em Portugal e faço também a produção musical e adaptação e também canto em diversas seriadas. É multitalente esse menino aqui. Eu falei assim, olha, e além disso é uma presença de humor fantástica. Não diga isso, porque eles acreditam. Eles acreditam, é brincalhão, viu? Bom, mas eu quero falar um pouquinho, você já tem vários ritmos assim, com milhões de discos vendidos, né? Temos tido a oportunidade que as pessoas em casa, em diversos países, têm comprado o meu CD. Os meus CDs, nesse caso, e tem agraciado com a sua presença nos shows, que tem a oportunidade de fazer um pouco por todo mundo. Mas o Brasil há 10 anos que estava pensando fazer algo especial. E temos essa oportunidade agora, temos algumas canções que nem sequer são lançadas em Portugal, que são aqui nesse CD e que só vamos lançar no próximo ano, que vou comemorar os 35 anos de carreira. E você trouxe aqui, em primeiro ano, para a PTV. É exclusivo. Olha, gente, isso é um ato de carinho com a PTV. Isso vai ser daqui a pouco, daqui a pouco. Mas eu vou deixar, você tem que esperar aí, porque essa música exclusiva é depois. Vamos contar da Bumbum Yé? Sucesso, hein? Que delícia. Canta um pouquinho pra gente. Canto é o Bumbum Yé, Bumbum Yé, sinto bater deste meu coração. Bumbum Yé, Bumbum Yé, este é o ritmo do amor. Delícia. Foi uma música que fizemos para o Festival da Canção, que é a eliminatória portuguesa, para chegar no Festival da Eurovisão, que são países da Eurovisão, da organização de várias estações televisivas de vários países na Europa, que escolhem cada um o seu cantor para fazer depois esse certame, esse festival. E no final ganham, esse ano, ganhou um português, o Salvador Sobral, que tem também a música numa novela da Globo. Eu estava em Portugal quando ele ganhou. Foi uma festa. Foi uma festa. E ele com aquele jeitinho todo, quietinho, magrinho, assim, foi um sucesso. Funcionou. E nessa altura fiz o festival e comecei por comprovar a canção em conjunto com o Lutienzo, que fez a música da novela Avenida Brasil, o Dança Kudu. Ah, é? Oi, 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 oi. E é parceiro seu? É, íamos fazer essa música em conjunto para cantar no festival. Quando nos deram a data de entrada no festival, ele estava em Miami. Então, ok, eu assumo a música sozinho para o festival. Não é a minha praia, digo, não é o meu estilo. Isso é mais romântico, né? É, dentro do pop rock, com mais romantismo. Mas funcionou muito bem porque, nesse mesmo dia em que fiz o festival, à meia-noite, estava saindo o single digital para todo mundo em português, inglês e espanhol. Olha que fantástico. Quem venceu nesse dia foi uma banda de loucos, que foi viral em todo mundo. E, então, houve muita atenção dos eurofãs para o festival português. E, de repente, vem, ok, já podemos comprar o single. E, num dia, estamos falando de dezenas de milhares de vendas e streams dessa canção, que depois começou a passar nas rádios da Eurovisão e tudo isso. Chegou até alguns cantores internacionais de vários países e começamos fazendo algumas participações. e tive a oportunidade de viajar o mundo nos países de leste, fazendo essas participações e shows. Uma dessas participações também está nesse CD com a Sasha Lendero, da Estônia. Da Eslovenia, aliás. A Eslovenia, a versão em inglês. Uma loira muito bonita, por sinal. Verdade. Verdade. Foi difícil trabalhar ao lado dela? Foi. É, foi, né? Eu queria dar um beijo no ombro. Olha, até o Matheus agora, viu? Deu risada. Matheus. Você tem que ver esse clipe, rapaz. Uma loiraça, viu? Bonita. Mas foi festa, foi festa. E agora queremos trazer essa festa aqui também para o Brasil. Já vamos cantar essa música também para vocês. Mas é um privilégio conseguir chegar nesse mercado e vamos ver o que vai dar. Brasil te recebeu bem? Até agora sim. É, né? Graças abertas. Bom, e você também faz eventos de luta, né? Sim. Que, aliás, o que esse homem não faz, né, gente? Verdade. Eu sou comentador, narrador de eventos de luta da UFC, do Belato, também da WWE, TNA, Impact Wrestling, da WSW, World Stars of Wrestling. É uma paixão. Há muita gente que gosta de futebol e de outros esportes. Eu gosto da luta, luta livre, aquela luta americana. É show, é espetáculo ou é luta de verdade? É meio. Se você cair no chão, dói. Então, para mim, é verdade. É o Telecatch. É verdade. É o Telecatch. Fizemos um show aqui em São Paulo, em Osasco. E agora vamos levar esse show um pouco por todo o Brasil. E agora eu e o Matheus Ueta vamos curtir a música Bom Bom Yeah. Combinado, Matheus? Combinado. Solta o som. Bom Bom Yeah, Bom Bom Yeah, sinto um bater deste meu coração. Bom 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 Yeah, Bom Bom Yeah, este é o ritmo do amor. Pelas ruas da cidade, sinto o beat da saudade. O mundo balança com toda paixão. Aquele ponto de sereia, deu a coça em marecha e uma navegante que busca perdão. Vente comigo e balança e vai ao fim esta dança. Não parou o corpo contigo, agora é até o infinito. É só pegar na cintura, não agarça ou segura. Cantem todos comigo o nosso refrão. Bom 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 Yeah, Bom Bom Yeah, sinto um bater deste meu coração. Bom Bom Yeah, Bom Bom Yeah, este é o ritmo do amor. Bom 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 Yeah, bom 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 Yeah, sinto um bater deste meu coração. Bom 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 Yeah, Bom Bom Yeah, este é o ritmo do amor. Bom 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 Bom, bom bom bom. Sinto um bater deste meu coração Bom bom, 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 bom Este é o ritmo do amor Bom bom, 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 bom Sinto um bater deste meu coração Bom bom, 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 bom Bom bom, bom, bom Este é o ritmo do amor Bom bom, 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 bom Sinto um bater deste meu coração Bom bom, bom, bom Este é o ritmo do amor Bom bom, bom, bom Sinto um bater deste meu coração Bom bom, bom, bom Bom bom, bom Este é o ritmo do amor Bom bom, bom Bom bom, bom E a gente continua aqui no APTV Apresentar, dublar, apresentar UFC Tanta coisa O que mais? Eu tenho a felicidade de poder Não só fazer narração de esportes Mas também tem os shows em Portugal Tentando uma interação em direto com o Will Smith Ele estava em Londres Ele estava em Londres Eu em Lisboa E foi visto em todo o mundo na apresentação especial Esse é um dos shows que eu apresento todas as semanas Outro show tem aquelas pegadinhas na internet Que os vídeos bem divertidos do Youtube Verdade Que são os momentos mais divertidos do esporte Mas não necessariamente os melhores É um título bem comprido Mas bem divertido também Já vamos na 27ª temporada Olha, e você tem algo em comum com o Matheus Também já lançou livro É verdade Não é? Livro em 2004 Um livro que tem como título Tarzan da Silva A verdadeira história do grande herói português Tarzan da Silva, gente É, um livro de humor Bem divertido Que legal Que foi o primeiro livro de humor a ser editado em vários países Ah, bacana Então, nessa altura fizemos essa experiência E funcionou muito bem Audiolivro, ebook E temos outras coisas em comum Por exemplo Somos dubladores? Pois é Verdade Vocês também têm em comum, né? Verdade Também tenho Só um minutinho Gostou de fazer esse trabalho de dublagem? Para você é fácil? Nossa, dublagem é uma coisa que começou aqui Na minha carreira faz pouco tempo E cara, eu estou adorando Porque é um meio totalmente novo Totalmente divertido também É bom fazer? É muito legal Então, esse aqui também É... Entendi Tá da mesma turminha que você, viu? É Mas temos outras coisas em comum Ele começou com 3 anos de idade Eu comecei com 4 E também tem cabelo assim mais ruivo Você já teve cabelo dessa cor? Não Não, nem da tinta Não O cabelo dele é divino, gente É natural Eu nunca vi um japonês ruivo Né? É então, é que meu pai Ele é ruivo assim Ele é? Quando ele tinha idade O apelido dele era foguinho Palito de fósforo, né? Já são dois Já saiu o pai Também é fogo ele Já saiu o pai, é fogo também E agora Axel, que música você vai cantar pra gente? Agora eu vou cantar uma música muito especial Que também podem escutar em exclusivo Também no Facebook completo Essa e o Bumbum E essa chama Se eu acordo e você não está Romântico Tempo Esqueço Passa o dia devagar Espero ver você E se eu acordo e já não está Quero ser feliz Por tudo aquilo que já fui Mas jamais Vou querer acordar Não sei como voltar no tempo Pois eu aqui estou Me entrego assim de corpo e alma em tudo o que dou e sinto Quero ser feliz Quero ser feliz Por tudo aquilo que já fui E jamais Te vou querer deixar E se eu acordo e já não está E se eu acordo e já não está Chuva Vento Vento O som O som Podia Vem brilhar Foge Esconde Está Onde você Não está Quero Ser feliz Por tudo aquilo que já fui E jamais Vou querer acordar Não sei como voltar no tempo Pois eu aqui estou Pois eu aqui estou Me entrego assim de corpo e alma em tudo o que dou e sinto Quero ser feliz Por tudo aquilo que já fui E jamais Te vou querer deixar E se eu acordo e já não está E se eu acordo e já não está E se eu acordo e já não está Não sei como voltar no tempo Pois eu aqui estou E se eu acordo e já não está 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 Aí, muito bem. Que música linda. Que linda. Olha, e a gente encerra essa entrevista aqui com o Axel, agradecendo a visita. Lembrando que, olha, foram 14 milhões de visualizações com a Bomboié em 25 países, não é mesmo? É verdade. Sucesso, hein? Vamos ver aqui no Brasil como vai ser. Vamos ver. A música, o disco já está à venda também nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, todas elas vocês podem. É só colocar a keyword Axel, você e eu. Isso aí. Olha, adorei te conhecer. Muito obrigado. Sucesso pra você, viu? Vou levar você pra Portugal. Vamos. Pode ser. Eu quero. Eu sei que vai em dezembro, né? É. Nós encontramos lá. Isso aí. Combinadíssimo. Perfeito. Tá bom? Matheus, você não vai. Vai sim. Eu levo, Matheus. Levo na mala. Vai na mala grande. E olha só, essa coisa fofa vai ficar aqui comigo pra gente conversar um pouco depois do intervalo. Tem o lançamento do livro dele que tá fazendo aqui. Maior sucesso. E também ele vai cozinhar aqui na Receita de Família. Um bolo de nada, né? Vamos ver o que vai sair desse bolo, né, Matheus? Né? Vamos ver. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique aqui comigo. Não desgruda. Não sai daí que a gente volta já. Tchau. Tchau.